Bater o sol e o sol Observando os propitais Disforçando, olhando ao redor Amigos presos, amigos sumidos assim Pra nunca mais Mais recordações, retratos do mal em si Melhor é deixar atrás Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Vem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro sobre o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão Correr com você As dez de manhã Pisar o chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, 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 tudo vai dar fé Tudo, tudo, tudo vai dar fé Tudo, tudo, tudo vai dar Oh, mano, vai 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 Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não chore assim Não chore mais Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu demírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Eu vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu demírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu demírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Do teu amor Do teu amor Quando eu fui ferido E tudo muda Das verdades que eu sabia Só sobraram o resto Só sobraram o resto E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tanto Hoje estou mudo Estou mudado A meia-noite A meia-luz Pensando Daria tudo Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria Eu queria Do meu quarto A meia-noite A meia-luz Sonhando Daria tudo Daria tudo Por meu mundo E nada mais A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite Como ser Como ser capaz Como ser capaz De enxergar De enxergar Um novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia-noite A meia-noite A meia-noite Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria Tanto estar No escuro Do meu quarto A meia-noite A meia-noite A meia-noite Sonhando Daria tudo Tudo Por meu mundo E nada mais Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia-noite A meia-noite A meia-noite Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria Tanto estar No escuro Do meu quarto A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite Sonhando Daria tudo Tudo por meu mundo E nada mais Tudo por meu mundo E nada mais E nada mais E nada mais Eu não esqueci Daria tudo Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria Tanto estar No escuro Do meu quarto A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite Sonhando Daria tudo Tudo por meu mundo Tudo por meu mundo E nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem um trago Sem um trago De amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar Um novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia-noite A meia-noite A meia-noite Pensando Daria tudo Por um modo De esquecer Eu queria Tanto estar No escuro Do meu quarto A meia-noite A meia-noite A meia-noite Sonhando Daria tudo Por meu mundo E nada mais Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia-noite A meia-noite A meia-noite Pensando Daria tudo Por um modo De esquecer Eu queria Tanto estar No escuro Do meu quarto A meia-noite A meia-noite A meia-noite Sonhando Daria tudo Por meu mundo E nada mais A meia-noite A meia-noite A meia-noite Você sempre fez Você sempre fez Os meus sonhos Certo Sobidos Meus segredos Você já Faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Meu coração Meu coração Não sabe quantos dias Minha cabeça Já está Tão vazia Mas na primeira vez Mas na primeira vez Ainda me lembro bem Talvez Talvez eu seja Quero arrancar Quero arrancar Essa página Na minha vida Na minha vida Você sempre Você sempre fez Brindado Me lembro bem Talvez eu esteja com seu passado Estrela 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 Tô Música Eu te esqueça, mas que você faça Não tem jeito, eu me sinto, eu te enloquei Esqueça a voz, não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o vento Pega meu pé de volta Muda de vista, não vai me perder Seja comigo que sou com você Muda de vida, não vai me perder Seja comigo que sou com você Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Mas que você faça Não tem jeito, eu me sinto, eu te enloquei Esqueça a voz, não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o vento Pega meu pé de volta Muda de vida, não vai me perder Seja comigo que sou com você Muda de vida, não vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja batida na frente, não vai me perder Muda de vida 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 Complicado de se entender Eu amo você Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Esse é o moral, perdidos na tarde Que faz eu pensar em você, esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Que é o amor Você Eu vou mentir o certo do meu coração Que eu vou amado e forte na minha paixão Que tenta eu entender que a vida é nada sem você Olha aí as cantinhas cheias, meu amor Eu não vou negar você, meu doce mel Meu pedacinho de cérebro Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de fato, minha fantasia Ela faz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, bem conseguente Um caso complicado de se entender Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente Eu não vou negar você, meu doce amada, minha alegria Eu não vou negar você, meu doce amada, minha alegria Eu não vou negar você, meu doce amada, minha alegria Eu não vou negar você, meu doce amada, minha alegria Eu não vou negar você, meu doce amada, minha alegria Eu não vou negar você, meu doce amada, minha alegria Eu não vou negar você, meu doce amada, minha alegria Eu não consigo calar meu coração E às vezes digo, eu te amo Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo, eu te amo Eu te amo Você pensa que sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis da praia Eu fico a seu lado Sem saber os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu dedo, meu dedo, meu dedo da chuva Pois a chuva voltando na terra traz coisa Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Lendo as pedras que escolhiu sozinha Eu não posso aceitar tanto a gente Porque os homens desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei, meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Eu perdi o meu dedo, o meu dedo, o meu dedo da chuva Pois a chuva voltando na terra traz coisa a tua Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim O som da viola bateu no meu peito Acredito que eu não me ama Acredito que eu não me ama E assim eu me fiz cantador sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E vem um segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente Trazendo pra dentro da gente Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sofa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se até te amar foi com você O que me deste que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos que eu não te vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sofa tanto sem saber porquê O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração desculpa Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo eu começo a sofrer O meu peito está ferido E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu mim Sou um homem desprezado Morando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração desculpa Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa não está dando pra viver Sou uma fera machucada abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu mim Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Você pensa que sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo O meu medo Meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando na terra Eu aprendi o seu escravo Aprendi o segredo Segredo, o segredo da vida Lendo as letras, fiz sonhos sozinhas no meu lugar Eu não posso aceitar tanta gente, aceitando a mentira Porque os homens desfazem daquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo a amar uma vez Uma vez eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida Lendo as letras, fiz sonhos sozinhas no mesmo lugar Lendo as letras, fiz sonhos sozinhas no mesmo lugar Lendo as letras, fiz sonhos sozinhas no mesmo lugar My job seems so far away Você sempre fez os meus sonhos Lendo as letras, fiz sonhos sozinhas no mesmo lugar Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe quantos dias Minha cabeça já está tão vazia Mas na primeira vez Mas na primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no mesmo lugar Talvez eu seja no seu passado mais uma página E for o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Eu sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe quantos dias Minha cabeça já está tão vazia Mas na primeira vez Você sempre fez os meus sonhos Ainda me lembro bem Talvez Deus seja no seu passado mais uma página Que foi o seu diário a mandada No sonho choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Na minha vida Audio Jungle 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 Audio Jungle